Música Mulheres, negras ou afrodescendentes, moradoras da periferia e escritoras. Adjetivos por si só, excludentes de uma sociedade repressora. Ainda no anonimato, escondidas por trás das palavras que chocam e ao mesmo tempo dão liberdade. Elas estão aí, se revelando, se mostrando. Música Branca de Neve está fora das estatísticas. Não possui CPF e nem RG. Tem 12 anos e não sabe ler. Mas conhece muito bem as palavras agressão, violência e abuso sexual. Música Eu sou Luana Rabetti, mais conhecida como Luna. Luna é lua em espanhol, lua em tupi-guarani. E... então é algo muito forte. Música Desde os 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a levar a sério a literatura. Eu venho do hip-hop, movimento hip-hop. E aos 14 eu conheci o breaking, que é um elemento do hip-hop, que é a dança. E aos 16 me interessei pelo rap. Então comecei a buscar informação e passei a ler. Na época não tinha muito acesso à internet, né? Então a gente ia mais em busca de livros, de frequentar bibliotecas. E em busca de informação, de rodas de conversa, né? Para adquirir conhecimento. Então a partir daí é que eu comecei a escrever primeiramente as letras de rap. Montei um grupo de rap feminino. E aí, para a letra ter uma consistência boa. Então comecei a ler muito, a escrever bastante. Então começou tudo a partir... a base foi o hip-hop. Música Começaram a surgir alguns convites, né? Para participar de livros coletâneas, né? Então o primeiro convite veio do Alessandro Buso. Que é um escritor. E ele convidou para participar de uma coletânea que se chama Pelas Periferias do Brasil. E aí eu tenho dois textos publicados nessa coletânea. O Tony C. também convidou para participar do Hip Hop Lápis. E... que também é um livro, né? De coletânea. E eu lancei um portal que chama o portal Mulheres no Hip Hop. .com.br E a partir daí, eu comecei a receber muitos textos de escritoras da periferia. Nós tivemos a ideia de lançar um livro, que é uma coletânea com mulheres. E esse livro, a intenção eram 50 autoras. Chegamos a 60 autoras, né? E a nível nacional. A coletânea Perifeminas é o resultado de três meses de oficina com mulheres de diferentes partes do país. São poesias, contos e relatos. Ontem, Branca de Neve menstruou, mas não percebeu, pois o sangue escorrendo por entre as pernas já é rotina. Toda noite, trabalha para o seu pai, cujo nome é padrasto, em um posto de gasolina, na área de descanso dos caminhões. São as experiências que nós temos dentro de casa, né? Tem muitos textos que falam sobre a violência doméstica, que é um tema muito forte e que, infelizmente, acontece normalmente na periferia. Então, muitas delas fazem esses relatos e aí elas se expressam em forma de poesia, de conto, de ficção, mas com esse tema. Ele também foi um dos mais... que apareceu mais nessa coletânea. E a dificuldade de, de repente, pegar um trem todos os dias, lotado, a dificuldade de se encontrar um bom serviço, de passar no concurso público, de ter uma boa educação, escolaridade. Então, elas retratam muito a realidade dentro dos seus textos. Se Branca de Neve tem mãe, sim, a mãe se chama Maria. Uma senhora que é conhecida como a Dona Maria Sorridente. Sorri à toa. Chora apenas quando está sóbria. Mas não demora muito e lá está ela trançando as pernas e sorrindo novamente. Dona Maria deixa a vida levá-la. Vida essa chamada marido. Muito se discute o nome que se dá a esse tipo de literatura, mas eu acredito que é uma literatura específica. Para quem mora na periferia, para quem tem a visão, a ótica da periferia. Porque aí tem uma tendência a escrever sobre a periferia. Então, eu acredito que é esse o caminho também. E o que ouvimos são as mesmas perguntas sem respostas. E o governo? Os direitos da criança e do adolescente? Direitos da mulher? Leis? Direitos humanos? Quantos direitos? Mas a verdade é que as Brancas de Neve nunca ouviram e nem ouvirão falar deles. Os poetas negros, os escritores, acho que fica separando muito. Eu estou procurando escrever uma poesia que não tenha cor.